Acho que o principal impacto da programaria é ser esse, quase esse hub de fortalecimento, de criação de pontes entre as mulheres, entre as pessoas não binárias, entre a comunidade de diversidade na tecnologia como um todo e entre as empresas que são parceiras e que têm essa bandeira por mais diversidade na tecnologia. Eu sou filha de imigrantes chineses, primeira geração aqui no Brasil. Sou jornalista de formação, sempre fui apaixonada por tecnologia, por educação. E lá em 2015, ao perceber que a área de tecnologia era uma área ainda muito masculina, muito presente, muito composta por homens, brancos, cisgêneros, heterossexuais, eu e algumas amigas entendemos que a gente tinha um problema e que era importante a gente trabalhar por mais diversidade na área de tecnologia. E aí quando eu mudei para aceleradora de startups, eu conheci a Iana. Então a gente trabalhou junto um tempo e aí eu lembro que eu conheci a programaria porque ela falou para mim, puxa, eu tenho esse projeto e eu fiquei simplesmente apaixonada. Eu acho que quando a gente conheceu a programaria, a gente de cara se conectou com o propósito, né? Porque a MJV é uma consultoria de inovação e tecnologia. Então quando a gente ouviu delas que para mudar o mundo a gente precisa mudar as mãos que programam o mundo, acho que isso tem uma força muito grande. E poder de alguma forma participar desse propósito e desse objetivo é muito gratificante, assim, e um grande aprendizado para a gente. A jornada de construir, né? De fazer um diagnóstico, de construir um planejamento estratégico para um negócio de impacto social, foi realmente um encontro muito especial, assim, a MJV e programaria. Quando a gente percebeu que a MJV, ela tinha essa dinâmica muito diferente. Era uma dinâmica operacionalizável, né? Então a gente conseguia ver aquelas coisas aplicadas, tanto a longo quanto a curto prazo. A gente disse que a gente precisa atender a quatro pilares ali quando a gente está gerando uma solução. O primeiro deles é atender as reais necessidades das pessoas que estão envolvidas ali naquele projeto, naquele ecossistema. Segundo é a viabilidade de se implementar aquela solução, porque de nada adianta a gente ter uma boa ideia e não poder colocá-la em prática. Terceiro é a solução ter valor para a organização que a gente está apoiando. E, por fim, é a integridade daquela solução. Então como que a gente garante que aquela solução está colaborando para um impacto positivo? Acho que a coisa que mais caracterizou a atuação da MJV e essa jornada que a gente teve em conjunto nesses últimos meses foi a excelência. E é muito curioso porque excelência é um dos valores da programaria também, né? E foi muito gostoso ver que a MJV e todas as pessoas envolvidas tiveram uma preocupação em entender o que era a programaria, mergulharam no nosso ecossistema, entenderam o que a gente fazia, qual era a nossa visão de mundo. E a gente se sentiu muito respeitada, muito vista durante todo esse processo. Então de nada ia adiantar a gente desenhar ou pensar juntos ali um plano que depois não pudesse ir para frente ou que tivesse alguma barreira. Então poder contar com uma consultoria estruturada, com pessoas especialistas, com ferramentas, com perguntas provocadoras, foi muito importante para a gente refletir também. Acho que o próprio processo foi muito rico. Então durante o processo mesmo a gente conseguiu ter uma clareza melhor do que a gente queria construir. A gente teve uma série de insights sobre a nossa organização, pontos importantes para a gente trabalhar, ideias do que fazer. Na programaria a gente costuma dizer que o efeto é revolucionário. E eu acho que isso aconteceu também de alguma forma nessa parceria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.